boa noite galera que mais um vídeo do meu canal chaco cebolinha vou apresentar a nova câmera que eu acabei de adquirir que a sj sj can que é sj4000 a uma câmera e o valor dela bem mais barato que eu da gopro e ver uma plenca de acessórios chegou hoje pelo correio de verde bujinganga que não está escrito bateria reserva abrindo aqui essa filmagem que está sendo feita com a gopro black e eu comprei ela vai fazer um ano eu comprei ela eu importe ela direto paraguaio com amigo meu que traz as coisas né na época do lotava os dois e quarenta alguma coisa ele cobra 25% trazer as coisas para mim ela chegou para mim que por 1250 reais que é a gopro black que ela vem com controle wi-fi e nem poucos acessórios não comprou ela vem mais ou menos dois bichinhos desse aqui de se pregar então em relação a sj aqui a gopro não vem nada aí hoje eu comprei essa sj ela veio questão de bagulho aqui ó vem até o pau do céu e ela custou 749 agora eu vou fazer uma comparação da imagem das duas vão pelos vídeos que eu vi e diz que uma ótima câmera muito boa filme em full hd a câmera de 12 megapix e é bom que os acessórios que vem nela aqui dá pra mim usar na gopro dá pra usar tudinho então acessório demais na conta então é o que eu tava precisando então quando ocorrer agora vou colocar a gopro filmando pra frente e essa aqui filmando pra trás no autor e vem com cartãozinho de 32 giga então se você só for comprar a câmera eu comprei pelo mercado livre você comprar só a câmera sem nada se apagar na faixa de uns 300 300 e poucos reais né eu comprei a completinha ela veio para 749 cartão de 32 giga bateria reserva já veio umas fita dupla face 3m colocar suporte para colocar em bicicleta carregador cabo usb vem com um suporte em giratório que você pode colocar você ficar tirando as pulseirinha para você colocar no braço ou no corpo tem um cabinho de aço aqui pra de segurança mesmo também com esse aqui que você pode pregar com um velcro que é esqueci o nome da reportarei aqui mas sei vou fazer um vídeo agora comparando as duas mas o resultado vem mais pra frente beleza aqui tá a sj ela é bem interessante que ela tem colocar aqui para não tirar ela ela vem com visor de 1.5 de lcd atrás então bem interessante mesmo dá pra você ver o que está filmando entendeu às vezes deve consumir um pouco a bateria mas é isso aí pra você ver já que a bichinha é ajeitada é o custo benefício né visorzinha atrás ela vem com wi-fi e o cartão dela de 32 giga dá pra filmar 4 horas e quase 5 horas de vídeo tem muita coisa né agora aqui um vídeo com as duas ao mesmo tempo você vê bem a resolução estou aqui na sala da minha casa aqui tá com pouca luz pra você sentir a diferença da bichinha aí tá vendo vamos filmar aqui por lá de fora filmagem à noite né pra você ter uma noção aí de de visibilidade e mano aqui pra você ver os detalhes das duas né comparação de imagem aqui a televisão um creminho pra celulite que eu tô usando eu tomei gordinho uma fotinha tomou com as duas e piscou a luzinha atrás então vou só saber que tá fumando piscou a luzinha vermelha esse j piscou a luz piscou a luz então é isso aí então é isso aí ó ela é muito boa então vai ser uma surpresa para mim também na hora que eu ver comparação das duas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí